Oi, ok! Tá se sentindo meio das modas hoje? Espero que sim, porque aí vem a lista, ok, ok! Os piores looks da Lady Gaga! Eww, ai, you look awful, stop with that! Pra essa lista aqui não virar os 10 mandamentos e ter 15 horas, nós selecionamos a nata da nata da nata. Odeio nata. Daí eu fiquei imaginando nata da nata da nata. Vamos lá. 5 Em março do ano passado, o Sulei dos Monstros S.A. e uma bota UGG transaram e tiveram isso imediatamente. Mona não quis botar a cara no sol nesse passeio basiqueto em Nova York. 4 2010 foi o ano da Gaga, como vocês bem verão. E de verão isso aqui não tem nada. Gaga no M4 Gala de 2010, desenterrada do cemitério maldito. 3 No Brit Awards de 2010, a Gaga resolveu desvalorizar a silhueta. Mas, vocês podem estar se perguntando. Sim, mas é claro que muito mais. Ela pegou uma roupa da primeira comunhão de The Wicker Man e foi. 2 2010 ficará marcado para sempre na curta carreira de Gaga, como o ano em que Cher falou que Gaga estava fedendo. Tudo por causa do emblemático vestido de carne que ela usou no VMA de 2010. Depois desse dia aí, eu bem me lembro. Eu dei dois espetinhos de calabresa para minha mãe de aniversário e falei que era maxi brinco. Não rolou muito não, ela não se convenceu não. E o que ganharia do vestido de carne, Dear O'Keyer Monstrangle? Só poderia ser uma roupa inflável. E já explico o porquê. Se você está lá com carne animal viscosa e fedendo contra o seu corpo, muitos dirão que é montagem. Não, quer dizer, arte. Muitos dirão que é arte. Também não sei porquê isso, não me pergunte. Mas, se você está com uma roupa inflável, você é apenas um idiota. Numa roupa inflável, que provavelmente vai de lutador de sumô inflável no carnaval. BÓNUS TERRIBLE GAGAROUND! Hey, Mona Lisa, não sei se você acredita, que você é fashionista, que você é fashionista. Hey, Mona Lisa, não sei se você acredita, que tem carreira de artista, que ainda tem carreira de artista. E essa foi a nossa. Lista, ok, ok! Os piores looks da Lady Gaga! Ela! Meat is for eat, not to dress! Assine o OK OK para mais Gaga! Gugu e Dadá! All we hear is Lady Gaga! Subscribe here, Gugu! Lady Gaga! All we hear is Lady Gaga! Lady Gugu! Subscribe here, uh-uh-uh! All we hear is Lady Gaga! Lady Gugu! Lady Gagaga! Gagaga! Go, go, go! Pst! Pst! Bye, bye!